Agora analisaremos as diversidades culturais, os processos e o conflito da vida em sociedade. Essas diversidades, esses processos, na sua prova serão materializados em questões sobre geografia populacional. Para isso, nós teremos que estudar alguns conceitos de população. Passaremos pelos conceitos de população, passaremos pelos processos de população como transição demográfica, passaremos pelo estudo da pirâmide etário-sexual, fecharemos com as migrações internas e externas para estudarmos os conceitos populacionais como um todo. Quais conceitos são fundamentais? Dois conceitos muito importantes, país povoado e país populoso. Importantes e simples, país populoso é aquele país que apresenta uma grande quantidade de habitantes. Para simplificar, o país mais populoso do mundo é a China, o segundo mais populoso é a Índia. Diferente do conceito de país povoado, país povoado é aquele país que apresenta uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, pegamos a população absoluta e dividimos pela área. Por isso, nós temos uma relação, por isso nós temos a chamada população relativa, a densidade demográfica. Um país povoado é aquele que apresenta uma alta densidade demográfica, muitos habitantes por quilômetro quadrado. Por exemplo, Bangladesh. Bangladesh é um país muito povoado. Para começarmos a análise de populações, temos que passar por um conceito chamado transição demográfica. Esse conceito é fundamental. O que é a transição demográfica? É a análise da evolução demográfica de um país. Analisaremos a taxa de natalidade, o número de nascidos e a taxa de mortalidade, o número de óbitos. Repare que nós temos nessa análise de transição demográfica dois focos, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. A taxa de natalidade, em regra, está sempre acima da mortalidade. Isso muda apenas em uma fase. Na primeira fase da transição demográfica, a taxa de natalidade e mortalidade estão elevadas. Ambas são altas, só que a de natalidade é um pouco acima da mortalidade. Isso perdura até o início da segunda fase. Como nós sabemos que chegou a segunda fase? Chega a segunda fase quando a taxa de mortalidade começa a cair. Essa queda da taxa de mortalidade é comum em países que realizam a revolução médico-sanitária. Por exemplo, a Inglaterra, ao longo da primeira revolução industrial, já começou a realizar uma revolução sanitária. Com isso, a taxa de mortalidade reduziu. E aí nós temos a primeira fase. Bom, se a taxa de mortalidade cai e a de natalidade se mantém, repare que a primeira fase é marcada por um grande crescimento populacional. Esse crescimento populacional recebe o apelido de boom demográfico. Nos países centrais é chamado de expansão demográfica. Nos países periféricos é chamado de explosão demográfica. O que importa é que ocorre um grande crescimento populacional nessa primeira fase. Primeira fase de redução da mortalidade. Perceba que até aqui nós vimos duas fases. A primeira fase, na qual natalidade e mortalidade estão muito próximas. Uma segunda fase, na qual ocorre uma queda da mortalidade. Iremos agora para a terceira fase. E o que é a terceira fase? A terceira fase é o momento no qual a taxa de natalidade começa a cair. Reparem que na segunda fase, a mortalidade caiu em função da revolução médico-sanitária. Nesta terceira fase, o que vai cair é a taxa de natalidade. A natalidade cai, em regra, pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho, pela dupla jornada que essa mulher fará, o que faz com que ela tenha menos filhos. Começa pela preocupação dos pais com os gastos com os filhos, o chamado planejamento familiar. Perceba que a redução da natalidade tem fatores sociais do dia a dia, do cotidiano, de países que inserem a população no seu mercado de trabalho, essencialmente a população feminina.